Música 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 Eu lembro da presença aí que tava tudo lá, tava tudo pronto aí. Eu lembro da presença. Eu sei me despassar, perto dos dias sem tempo, esperando você, que eu vou voltar, vou voltar e atacar. Eu lembro da presença. 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 Há dias rios, dias paixão de vaca Tudo ficou, cada vez como pra mim Por isso estou aqui agora Vou embora sem pensar No que ficou pra começar Mas eu só tinha algumas horas pra voltar Quando se for, cada vez como pra mim São coisas que somente o tempo irá curar Se for, para nunca mais te ver chorar São coisas que somente o tempo irá curar Se for, tudo vai passar Se for, tudo vai charlotte também Com tanta! Peguei minhas coisas, não queria mais voltar Mas nem tinha o fim Há dias que os dias passam, de manhã tudo se foi Nada mais foi pra mim São mais as que somente o tempo irá curar Se for para a rua mais te fechar São mais as que somente o tempo irá curar Se for, tudo vai passar Tudo vai passar Tudo vai passar Se for, 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 tudo vai passar O que é isso? É um milagre. Eu acredito em um barulho. Para mim, eu não vou. Eu não sei o que eu sou. Eu sempre me disse que eu sou. Eu sou uma pessoa. 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 Eu vou. Eu quero saber mostrar. Eu sou um milagre. Ou seja, eu não vou. Não vou. Eu sou um milagre. Eu sou um lionelado. Eu sou um prorado. Eu sou um milagre. I believe in a battle for me and you I close my eyes and think, come, be my The future here today, it's time to play, it's time to play I believe in a battle for me and you I believe in a battle for me and you Come on! Come on, v Pawie! Best jam, jockey for me and I'm gonna тур Eu sinto bem, eu já superei, não sei que me comecei a vida, de onde parei, mas quase me guardei, hoje na minha não consegui, Eu sinto bem, eu superei, não sei que me comecei a vida, de onde parei, não sei que me comecei a vida, de onde parei, não sei que me comecei a vida, de onde parei, mas quase me guardei, hoje na minha não consegui, Eu sinto bem, o hospital do sofrendo, não me desiste fé, nem remédio adiando, as fortes subvorei, acabou, acabou, Finalizei em grande destino Só eu sei o que você mais consegue Eu ao mesmo se esmergar Uma canção Juro, essa é a última vez Acabou Música Mais forte, forte Foge da minha cor, forte Me perder No hospital do sofredor Me desistir Me repete adianto Mas hoje sou amor Música 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 Finalizei em grande destino Só eu sei o que você mais consegue Eu ao mesmo se esmergar Uma canção Juro, essa é a última vez Acabou Música E aí, estão curtindo aí? Música Tá todo mundo no céu, hein? Música Música E aí, Heitor Brilha, Heitor Brilha Brilha Música Música Me sinto só Música Mas quem é que nunca se sentiu assim? Procurando um caminho pra seguir uma direção Resposta! Música Um minuto para o fim do mundo Toda a sua vida em 60 segundos Sua volta no monteiro do relógio Pra viver Música 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 Resita o meu mundo acabar pelos chansons Meus pés me faltam lá Só de pensar em te perder por cima Eu sei que isso é o fim do mundo Tanto relógio para trás tentando adiar o fim Tentando esconder o medo de te perder De olhos fechados eu tento enganar meu coração Fugir pra outro lugar em uma outra direção do quê? Sinto o meu mundo acabar pelos chansons Meus pés me faltam lá Só de pensar em te perder por cima Eu sei que isso é o fim do mundo Tanto relógio para trás tentando adiar o fim do mundo Sinto o meu mundo acabar pelos chansons Meus pés me faltam lá Só de pensar em te perder por cima Eu sei que isso é o fim do mundo Eu sei que isso é o fim do mundo Eu sei que isso é o fim do mundo Obrigado, viu? O dia hoje está quente, vou curtir enquanto é queim Porque hoje é que fica, vou aproveitar Eu pego a minha bike, vou entrando pelo mundo Não vejo os passados voando pra nenhum lugar Tenho a minha chance, todos têm alguma chance de poder engordar Eu peço uma garota passeando com o cachorro e ela diz Até lá Por trás dos pensamentos Está o sentimento Que vai seguir em frente Muita coisa já foi outra, só que eu não quero voltar Muita coisa já foi outra, só que eu não quero voltar Por trás dos pensamentos Estão o sentimento Que vai seguir em frente Cinco, pera, lá, três, parar e eu não vou parar Sei que ainda vou te encontrar e lembrar que foi assim A churra